No vídeo de hoje eu vou mostrar a coleção Shopkins Surpresas da edição 3 Se vocês estão chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se você quiser assistir o outro surpresa Shopkins, clique aqui Ou a máquina de Shopkins, clique aqui Bom, agora eu vou abrir para mostrar para vocês Está tudo em inglês porque eu trouxe de Orlando, da minha viagem Disney, mas vamos lá Veio nessa cestinha, olha que linda Tem essa cestinha super fofinha, que está escrito Shopkins E veio com dois Shopkins surpresas, espero que não venha repetir Essa é a listinha de mercado, gente Tem setor de padaria, setor de chapéus, tem setor de sapatos, setor de doces, gostosuras, setor de frutas e vegetais, setor de comida internacional de outros países, setor de eletrodomésticos, setor de escritório e edição limitada Vamos ver quais Shopkins vieram Eles são tão fofinhos Ah, que bonitinho Tem uma casinha de doces Esse é o Shopkins Ginger Fred Que gracinha É do setor de doces Tipo a casa de doces Do João e Maria E esse Ah, que bonitinho Esse é o Shopkins Aspery Raspberry Olha que gracinha É uma frutinha do setor de frutas e vegetais Gente, eu estou falando os nomes que aqui estão em inglês Mas aqui no Brasil já deve estar tudo em português traduzido Vem a cestinha super fofa Escrito Shopkins E os dois Shopkins Surpresa E a listinha de mercado Bom, vamos lá Espero que não venha repetido Ah, que fofinho Esse é o Shopkins Lana Banana Bread Olha que fofinho É um pãozinho setor de paddock Vai pra cestinha Olha, gente Que fofinho o outro Esse é o Shopkins Salsage Seasel Que fofinho Ele é um salsichão Do setor de comidas internacionais Vai pra cestinha Eu acho que é da Alemanha Bom, agora vamos ao próximo Cestinha Vem a cestinha super fofa de mercado Escrito Shopkins A listinha de mercado Dois Shopkins surpresa Espero que eles não venham repetidos Vamos lá Não Que bonitinho Vem o Shopkins Sweet Pea Olha, gente Do setor de frutas e vegetais Oh, muito fofinho Vai pra cestinha E veio o Shopkins Uma galoxinha Olha o desenho do guarda-chuvinha Se chama Jennifer Rayane Do setor de sapatos Eeeh E ela é um pé direito Amei, gente Todos esses Shopkins super fofinhos Que bom que não vai repetido Uh É isso Essa foi a coleção de Shopkins surpresas de hoje Espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Se você gostou Clique em gostei Pra não se ativar Escreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Adiós e vídeos favoritos E até o próximo